É por isso cumprir. Começamos com Brian Adams, depois Van Allen, Death Leopard, Bon Jovi, Collective Soul, o Skilt, Heróis del Silêncio, Joy Division e fechamos com estes rapazes. White Snake, Where I Go Again. White Snake, Where I Go Again White Snake, Where I Go Again Going Down the only road I've ever known Like a drifter I was born to walk alone I've made up my mind I ain't wasting no more time I'm just another heart in the aggressive Waiting on love, sweet charity And I'm gonna hold on for the rest of my day Cause I know what it means Pão fresco pela manhã O melhor peixe e carne todo dia Produtos regionais de qualidade Fazem a diferença na oferta e na economia Eu gosto de bom alimento Atenção e simpatia Por isso aqui recomendo As lojas frescos e companhia Rua Sousa Porto, números 13 e 15 Rua Jornal, à la esquerda, nas traseiras do hospital E Rua Natália Correia, cooperativa Lar para Todos Três lojas em Beja, onde A escolha é certa, é frescos e companhia Se quer acabar bem o dia Volta aos frescos e companhia ACM Limpezas Na sua loja, no seu escritório ou no seu condomínio A limpeza é um fator fundamental Por isso entregue essas tarefas a profissionais ACM Limpezas Diárias ou Periódicas Em lojas, escritórios, instituições públicas ou particulares Também na sua residência tratamos de todo o tipo de limpezas ACM Limpezas Estamos na Praça Diogo Fernandes, número 19 em Beja Com o telefone 284-323-365 Tome nota 284-323-365 Fornecemos orçamentos grátis Restaurante A Horta Já reabriu com a nova gerência o Restaurante A Horta Agora do Grupo Portas de Beja Imagem de marca e qualidade na cidade No Parque Industrial em Beja Com o telefone 284-327-830 E para melhor o restaurante A Horta é diferente em tudo Até no funcionamento Agora também servimos jantares Encerrando ao sábado e abrindo ao domingo Restaurante A Horta Com o melhor da gastronomia aletejana A magia da noite passa pelo McDrive de Beja Aberto de domingo a quinta até à meia-noite Sexta e sábado até à uma da manhã Aqui no McDonald's de Beja Clínica de Medicina Dentária do Jardim do Bacalhau Dr. Adib Fayad Ofrecemos-lhe um sorriso tamanho do mundo Porque a sua saúde oral é muito importante Na nossa clínica Encontra as mais avançadas tecnologias Ao serviço da medicina dentária Implantologia Próteses fixas Ortodontia Estética dental Clareamento E todos os serviços que lhe permitam Uma boa saúde oral Para o servir a tempo inteiro Criamos um serviço de urgência 24 horas por dia Basta ligar 92711-0101 Clínica de Medicina Dentária Do Jardim do Bacalhau Dr. Adib Fayad Estamos em Beja Na rua Dr. Brito Camacho Número 27 Segundo Telefone 284-341-778 A coleção Primavera-Verão Já chegou ao Veti Vem espreitar a explosão de cores Onde a elegância e o bom gosto Estão sempre presentes E deixe-se assim A sua família Seduzir pela moda Veti Veti A moda tem um segredo Beja com uma localização central Em relação aos grandes eixos De desenvolvimento do Alentejo É cada vez mais O grande centro de eventos do Sul O Parque de Feiras e Exposições de Beja Pelas boas condições Que reúne para a realização De qualquer evento É o espaço ideal Para a concretização Dos seus sonhos Ideias e projetos A Expo Beja Sociedade Gestora Do Parque de Feiras e Exposições de Beja Coloca à sua disposição Este espaço E convida-o a aproveitar As oportunidades de negócios Que ele proporciona Para obter informações Sobre a Expo Beja O Parque de Feiras e Exposições E respectivas condições De utilização e programação Consulte o novo site Em www.expobeja.com Voz da Planície 104.5 FM Beja Voz da Planície A Rádio de Todas as Horas São 3 da tarde Voz da Planície TSF O Mundo em Notícias A Pouco Lisboa Com 34 graus Celsius Faro 30 Porto 27 Funchal 24 E Ponta Delgada 23 Edição das 3 Helena Vieira Etapa plana Para aquecer as pernas Os corredores Da Volta a Portugal Lá em Bicicleta Que está a começar Em Viseu Cumprem esta tarde Um contrarrelógio De 5 km e meio Será no No Serra Fernandes O prólogo Para 11 dias Na estrada Para mais de 1500 km 1613 Mais concretamente Com mais alguns metros Tem início aqui A 72ª edição Da Volta a Portugal Em Bicicleta Este prólogo Em Viseu Um contrarrelógio Individual Que vai servir Para dizer Quem será O primeiro ciclista De camisola O primeiro ciclista 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 Obrigado.